E aqui, minha gente, já acordei elétrica. Lavei aqui já o banheiro, ó. Tô organizando as coisas. Dando organizada aqui. Ó. É terminar ali, vou vir pra aqui pro quarto, né? Porque a vida da gente não para. Gente, tô tirando aqui, ó. Pra aqui a quantidade de poeira. Não é faxina não, é só varrendo mesmo, viu? Aqui já varri. Aqui também. Ali as coisas que eu vi que já tinham acabado. Aí do banheiro. Pra poder... Limpar, né? Organizar, deixar, jogar fora. Aí que já... Forrei aqui a cama. Os lençóis tão ali. Aí vou passar pano aqui no quarto agora. Quarto arrumado. Tudo organizadinho. Nesses devidos lugares. Ó. Dei uma organizada aqui nos meus bonequinhos. Que eu amo. Essas miniaturas. E aqui tá limpo, gente. É porque tá descascando. Eu vou comprar um contact. Assim, ó. Dessa cor pra poder colocar. Aqui. Que é meu brinco. Vou guardar. Ó. Limpinho. Passei um pano ali na porta também. Pra tirar a poeira. Mostra aqui o banheiro. O banheiro tá faltando essa parte aqui que eu já deixei de molho. Que é a única parte que eu deixo por último. Pra poder já tomar banho e já ir limpando. Mas aqui já coloquei uma toalhinha. Ó. Botei um paninho de chão ali limpinho. Tirei o lixo. O lixo tirado. Minhas coisas de unha. Coloquei aqui. Ó. Ali mesmo. Também tudo organizadinho. Ó. Lintei o espelho. Ficou meus berguedês ali pendurado. Botei esse pano aqui. E é só, né? Agora eu vou tomar um banho pra tomar café. Porque hoje, pessoal, acordei super elétrica. Acordei cedo. Super animada. Super positiva. Tudo daquele jeito. Tomou um banho. Rommel— — — Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, meninas, a pia já tá toda plinha, ó, os pratos não estão aqui escorrendo, é rapidinho, já tô ajeitando o café. Vai ser cuscuz, eu fiz aqui, ó, micro-ondas, de boa, porque, né, micro-ondas é vida. E aí, aqui já tem o nosso feijão, que foi do outro vídeo, eu tô tomando também o suco de caju, que já acabou, mas vou tomar o suco de caju. Puxa, eu subi aqui, ó, tem vídeo ali, ó, já carregando pra vocês. E aí, no decorrer do dia, a gente vai mostrando aqui as coisas. Eu não sei o que é que eu vou fazer, tem um pouquinho de arroz aqui, ó, um pouco de arroz. Tem essa carninha, que eu tô desempredando ela, vou botar até ela aqui, fazer, fazer um pouquinho de carne, um pouquinho de fraco. Aqui já vou começar a tirar ali, ó, as roupas da corda, tem roupa lá em cima também, eu vou lá em cima tirar, jantar, né, jantar ao lado. Já são aproximadamente 11 ou uma coisa, eu tenho que tirar a dor. Aqui em cima é só isso, é só isso. Tá tímido, não quer conversa não. E aí, tá tímido. E aí, tá tímido. E aí, tá tímido. E aí, táse tímido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Coloquei cebola Dei uma ceboladinha Mais pegadazinha Mas tá todo mundo vivo, né? Aí aqui tá o meu prato Aqui é o pé de polpa E aqui é o espinhaço Arroz e feijão na humildade Vamos comer, deixa eu montar aqui Agora vou papar Nada melhor, depois que é almoçada e tá... Oh, meu chão assim, fresquinho Coisa boa, e ó Que minha cunhada trouxe pra mim Picolé Obrigada, cunhada Obrigada, perua Ai, delícia, vou comer agora Chupa esse picolézinho E vou me despedir de vocês, né, gente? Vou descansar Um beijo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ativa esse sino Pra receber essas notificações Porque o YouTube Não notifica mais ninguém Tá certo? Comenta aqui embaixo É... Ó, aquele joinha Pra fortalecer mesmo o canal Obrigada a todo mundo Que tá chegando Obrigada, obrigada, obrigada E até o próximo vídeo Tchau, tchau